Olá, no programa de hoje você tem a estação primeira de Mangueira, que promete sacudir a Marquete Sapucaí com o enredo das águas do velho Chico Nasce um Rio de Esperança E o pagode do Arlindo, que transformou o teatro rival BR num verdadeiro baile pré-carnavalesco Fique ligado, cultura urbana está no ar A estação primeira de Mangueira, uma das escolas mais tradicionais do carnaval carioca, inova-se adequando as mudanças exigidas por um carnaval mais técnico E promete sacudir as arquibancadas da Marquete Sapucaí com o enredo das águas do velho Chico Nasce um Rio de Esperança Que fala das lendas, do folclore, da revitalização do Rio São Francisco Hoje em dia é tudo coreografado, na verdade não é o carnaval que a gente conhece, aquele carnaval antigo Todo mundo sambando, todo mundo no chão, dificilmente você via um branco Via um branco, mas o negro era que tomava conta do carnaval E hoje é tudo coreografado, o carnaval hoje é um teatro, hoje forma um teatro Entendeu? Porque é todo coreografado, bateria, ou todas as alas, mestrado, porta-bandeira, todo mundo tomando aula desde o começo do ano Então hoje o carnaval pra mim é bom, mas o antigo é muito melhor Aplausos 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 O enredo da mangueira das águas do Velho Chico nasce em um rio de esperança Ele está dividido da seguinte forma No primeiro setor vão ser mostrados os índios E no segundo setor as lendas do rio São Francisco Terceiro setor vai falar sobre o colonizador Que no caso, quando Américo veio expulso, chegou por aqui e encontrou o rio Depois tem uma passada pelo artesanato, pelo folclore Que inclusive a gente já até mostrou isso no enredo de 2002 Mas esse ano a gente vai mostrar de uma forma diferente Isso já veio já de berço Isso aí eu já levei muita coça da minha mãe Muita, 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 porque ela dormia, eu pegava a chave e saia e ia pro samba Isso pequena E aí foi dando continuidade, eu lá sambando e continuando sambando Mas é só aquela coisa de morro mesmo Desde criança eu saio na mangueira do amanhã como passista Eu e a Débora se conhecem desde pequeno, desde moleque, de aula de criança Mas eu sempre fui pela área de passista mesmo Aí ganhei estandarte de ouro, coisa e tal, como passista Da mangueira da manhã já fui pra mangueira grande Aí desfilei, desfilei já uns três anos como passista, coisa e tal Ganhei esse prêmio Aí recebeu o convite da gente ser o mestre de sala A parte da porta-bandeira, bailando Vê como as danças e salões que tinham dentro do festa de reis e rainhas O mestre de sala é a mesma coisa Mas eles mudam diferente, que tem o gingado já do malandro Que aí eles tenham a parte do malandro, tem a parte mais delicada Tem a parte que ele vem dançando perto da gente Pra não deixar ninguém nunca encostar na gente Porque antigamente, no carnaval, a porta-bandeira E o mestre de sala ia com uma navalha no leque Porque outras pessoas das outras escolas Viam querer rasgar a bandeira da escola Então o mestre de sala nunca deixava Então vinha sempre do lado da porta-bandeira Vem querer rasgar a bandeira da escola Pai a festa, a fila da iota Vem no chão, vem no chão Rexigir a carnazé Rexigir a carnazé A gente fala sobre a fé Nós falamos sobre a barca do Mississippi Porque lá no Rio São Francisco, hoje Eles, graças a Deus, estão mandando Exportando uva Exportando vários tipos de frutas e tal E isso vai ser mostrado no sétimo setor E no último setor vai ser mostrada a revitalização Que o Rio está pedindo ajuda E a gente tem que arrumar uma forma de ajudar Para que o Rio possa ter aquela piracema Voltar, os pescadores poderem fazer o seu trabalho e tudo E de uma forma geral ajudar o Rio a renascer Qual a função de uma pastista dentro de uma escola de samba? Ela representar bem a sua escola Ela chegar lá e falar assim Gente, da onde ela é? Aí o pessoal fala assim É da Mangueira Eu acho que isso aí é bonito Você passar isso para as outras pessoas Tem aquela pastista da quadra de escola de samba E tem aquela que depois se transforma numa passista também de show Que é de palco É de um pouco diferente da quadra Você vai samba, vai Mas aí você vai ter mais Vai ter um braço Vai ter posições É uma maquiagem É um outro vestimento Aí fica assim um pouco até mais caro também Porque é uma maquiagem É uma roupa que não é barata Nossas roupas não são baratas Nossos sapatos nós mandamos fazer O que a bateria da Mangueira vai apresentar na avenida É uma grande surpresa Pelo que nós fizemos no ano passado E fomos surpreendidos por uma nota mínima 9-9-9-9 E na verdade o que nós fizemos Foi uma coisa que nós inovamos Na avenida E coisa que a gente falava Que a Mangueira só era uma tradição Só passava reto, reto, reto Porque a nossa batida de primeira Era sempre reto, reto E a gente não fazia coreografia de nada E hoje a bateria da Mangueira Está inovando tanto Que está mexendo com o carnaval brasileiro Nem do carioca Carnaval brasileiro em si E nós vamos fazer esse ano na avenida Uma surpresa muito grande Que na verdade eu não vou poder falar para vocês daqui Que está mexendo com o carnaval brasileiro Bom, além das paradinhas que a bateria está fazendo, entendeu? Esse ano a comissão de frente está prometendo também, já que ano passado houve a infelicidade de não ter sido bem entendido o que o Carlinhos de Jesus tentou passar. Esse ano ele está prometendo aí algumas coisas, então acho que o grande lance vai ser as paradinhas da bateria e a comissão de frente que está com uma grande surpresa aí para sacudir a sapucaí. Qual a mensagem que a Mangueira quer levar para as pessoas com esse enredo? Ela quer conscientizar as pessoas de que o Rio São Francisco precisa de uma ajuda, ele precisa ter uma revitalização, ele precisa que no caso, não sei se só o governo, mas as pessoas que moram também próximo ao Rio São Francisco, de alguma forma procurar ajudar o Rio, entendeu? Embora tenha muito, muito se fala sobre a situação da transposição, se o Rio vai haver transposição ou não, não é o que a Mangueira quer mostrar principalmente. Se for uma coisa boa para o Rio, que seja feita a transposição, se não for, que não seja feita e alguém tem que procurar saber o que é melhor, até porque tem muitas pessoas que moram próximo, mas infelizmente o Rio São Francisco não passa por todos os estados do Nordeste, mas que de repente, se houvesse a transposição, iria chegar água para essas pessoas. E ainda, no próximo bloco, o pagode do Arlindo, roda de samba comandado pelo compositor Arlindo Cruz. Então, sai daí. Obrigado.